futuro prefeito de Três Lávulas Bom dia Muito obrigado a cada um de vocês Obrigado, Evaldo, pela referência Você é uma colega que sempre esteve presente, muito próximo da gente Britão, cada um dos vereadores presentes de toda a plateia de todos que nos acompanham Hoje, um dia pessoal muito feliz está retornando aqui à Câmara após esse processo eleitoral a gente ter conseguido a nossa vitória Então, realmente, a gente exerce hoje uma felicidade muito grande e eu gostaria aqui de pontuar algumas coisas Primeiro, eu queria me colocar no lugar dos 180, praticamente 180 candidatos a vereador que o nosso município teve Alguns, claro, já vereadores tentando a reeleição e os demais todos acalentando um certo sonho uma vontade de exercer a democracia de representar a nossa população de fazer melhor por uma cidade por uma comunidade por um setor e assim é a democracia e assim é a democracia aqui no nosso país Então, eu queria que cada um dos praticamente 180 candidatos a vereadores que não conseguiram a eleição os seus familiares, os seus amigos, os seus apoiadores que realmente sacudam a poeira que realmente vocês se sintam acalentados pelo amigo aqui, doutor Carciano Maia e que vocês possam, de hoje em diante, retomar suas vidas com tranquilidade satisfeitos por ter participado do processo eleitoral satisfeitos por ter dado a sua contribuição à democracia aqui no nosso município e que vocês saibam que todos vocês possam contar aqui com o amigo Carciano Maia que realmente eu vou estar lá de braço aberto o gabinete nosso aberto para que a gente possa, junto, construir o que talvez vocês não vão poder trazer aqui na Câmara Municipal mas que realmente vocês têm os nichos cada um de vocês, os setores, cada um que vocês representam que vocês possam estar junto comigo levando essas demandas para a gente construir uma Tres Lagoas cada vez melhor também com todos vocês não há dúvida que eu preciso agradecer toda a minha equipe, o meu gabinete todos os servidores aqui da nossa Câmara Municipal que cuidaram da nossa Câmara de nós vereadores durante o processo eleitoral parabéns a cada servidor aqui da nossa Câmara parabéns à minha equipe do gabinete que realmente, com todo o esforço e dedicação fizeram um excelente trabalho que eu só tenho a agradecer o esforço e aí que vocês entendam também que essa eleição é de vocês também a minha família esteve sempre ao meu lado meus pais, minha filha, minha esposa que realmente vocês me deram uma sustentação importante para a gente atravessar esse período não posso deixar de agradecer nosso prefeito Ângelo Guerreiro que realmente foi um amigo esteve sempre presente onde a gente pôde utilizar da continuidade da sua gestão por entender que fizemos parte da sua gestão e que queremos dar continuidade nas boas palavras que o Toião falou tendo essa sabedoria de ter a continuidade no que foi bom no que está sendo bom e que a gente possa mudar para melhorias que precisam ser feitas e é essa sabedoria que a gente precisa atingir para alcançar cada vez mais a plenitude e um desejo de uma cidade cada vez melhor mas sem dúvida não posso deixar de agradecer também aos vereadores eleitos são 15 representantes da sociedade realmente uma renovação de 8 vereadores uma reeleição de 7 vereadores e tenho certeza que os vereadores eleitos são representantes da população são representantes num todo de todos os bairros de toda a comunidade e aqui quero já adiantar adiantar o esforço contínuo que terei de juntos estarmos de mãos dadas para uma Três Lagoas melhor que a gente consiga realmente ouvir a nossa população que a gente consiga transformar tudo o que a gente ouvir de demanda em um propósito de obras em um propósito de acesso melhor à saúde à educação um bem-estar social a cada cidadão traslagoense e que eles possam senhores vereadores eleitos juntamente comigo e com a Vera Helena e que nós possamos no final dessa legislação daqui a 4 anos perguntar ao nosso eleitor a sua satisfação e que eles estejam realmente satisfeitos com políticos corretos políticos honestos políticos que se dedicaram a uma causa pública nos 4 anos então venham aqui conforme fiz a primeira vez quando elegemos vereadores venham aqui pedir para que os próximos vereadores eleitos continuem essa dedicação de trabalho coerente responsável pela nossa cidade é isso que a gente deseja para todos para a nossa cidade e para finalizar a partir de 1º de janeiro foram 38 mil votos mas não serão os 38 mil votos serei prefeito dos 61 mil eleitores que foram às urnas exercer cidadania e biografia pelo emprefeito dos 141 mil habitantes de Três Lagunas e que todos com muita tranquilidade se sintam próximos a mim que todos realmente possam estar perto de mim juntos para que a gente consiga fazer uma gestão participativa fazer uma gestão eficiente com o legislativo presente com o judiciário alicerçando as legalidades e que nós consigamos a satisfação da nossa população para que a gente consiga realmente o slogan de campanha nossa que foi aprovado na eleição juntos por uma Três Lagunas cada vez melhor um beijo no coração de cada um meu muito obrigado a todos 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 Obrigado.